Música Eu vou conversar agora com o grande responsável por esse grande evento que é o presidente da Girolando, claro, a Girolando que organiza a Mega Leite Está um lindo evento, presidente, parabéns, já quero começar sim essa entrevista E sobre esse trabalho da Girolando, o que o senhor tem a dizer? Nós que agradecemos, você está aqui conosco O trabalho da Girolando é sempre pensando no bem comum de todos Isso nos fortalece, nos ajuda e também traz os nossos associados que confiam realmente no nosso trabalho E aquilo que nós estamos fazendo, sempre pé no chão, colocando em primeiro lugar o nosso associado E também os nossos parceiros, a Real H, nossa parceira já de longa data Que muito nos honra e nós queremos continuar com essa parceria Porque aqui também na Mega Leite é o momento de nós valorizarmos todos os nossos parceiros É um evento de uma magnitude hoje que a gente pode ver Que é a maior feira, pode-se dizer, do mundo, do setor lácteo Então essa é a força da Mega Leite, essa é a força da raça Girolando, a força da nossa associação Queria que você falasse um pouco mais sobre essa parceria Master, Real H e Girolando Porque é o seguinte, isso tem um reflexo, é um reflexo que a gente vê Porque somos extremamente bem recebidos na feira, mas todo mundo é bem recebido aqui Mas isso tem um reflexo inclusive na cadeia produtiva do leite Uma vez que o Girolando é a maior raça produtora de leite no Brasil É, a importância do parceiro ela é fundamental Porque eu vejo assim, que sem parceria você não tem muito o que fazer Então assim, é que eu sempre digo, é uma honra ter os parceiros junto conosco Eles fazem parte dessa engrenagem e uma engrenagem muito forte Porque com parceria você vai longe Eu sempre digo, né, que até é repetitivo, isso que eu gosto de dizer Sozinho eu posso até ir mais rápido Mas com parceria unidos nós vamos muito mais longe Então a importância do parceiro para nós na Girolando é fundamental E a Real H tem nos acompanhado já há muitos anos E o nosso coração realmente é de gratidão por essa parceria E queremos continuar firmes e fortes E levando junto com todo o nosso material, com todos os nossos veículos de comunicação O nome da Real H onde a Girolando estiver Presidente, obrigado mais uma vez Parabéns pelo evento Essa é a parceria, Real H Girolando Megaleite 2018 E vergonha, Real H GirolandoISH E vergonha, Real H Osa